Música Good morning beautiful people! Estamos começando mais um Troca de Cultura. E hoje temos aqui convidados super especiais, o Adrian, de 25 anos, é alemão e está fazendo mestrado aqui na UFBC. E temos também a Gabi, que tem 23 anos e foi passar um ano e meio lá na Alemanha. Vamos começar agora com algumas perguntas. A primeira delas é como era o seu relacionamento com os chefes, professores ou superiores e como isso se dá fora da instituição. Vamos começar com a Gabi. Tá, lá eles têm uma questão de respeito muito grande. Que nem aqui no Brasil a gente tem senhor e senhora, lá eles também têm. Mas eu não falo senhora Bruna, eu falo senhora e o sobrenome. E isso é em todos os lugares. Com o meu chefe, quando eu fazia estágio, eu tinha que chamar ele de senhor Zina. Ele me chamava de senhora Ventura. Com os professores na faculdade, eles chamam os alunos de senhores. Os alunos chamam os professores de senhores. E assim, tipo, em qualquer situação, se você saiu, conheceu alguém na rua, encontrou alguém, precisa pedir um favor ou falar alguma coisa, tem que chamar de senhor. E assim, tipo, em todas as situações, mesmo fora do horário de serviço e tal. A única hora que muda essa questão de formalidade é com amigos mesmo. E pessoas da mesma idade. Ou se você vai falar com uma criança. Aí você pode falar você, mas se não, é formal o tempo todo. Ótimo. E a sua experiência, Adrian? Então, aqui, né, bem tranquilo. Tem pessoas e você não conhece as pessoas e você fala você. Tipo, não tem esse senhor, senhora. E na faculdade, por exemplo, o meu coordenador, eu falo, ô João, tipo, você, e no mercado, e em qualquer lugar você fala você. E não tem nesse, ah, o que, essa pessoa é mais velha, e você precisa prestar atenção no que você fala, como você fala. Tem outra coisa que também, eu acho que a gente pode comentar, é que no Brasil a gente sempre dá beijinho, né? Ah, eu não conheço você, você está com uma amiga, eu chego e dou um beijinho. Na Alemanha, não. As pessoas dão a mão. Você cumprimenta todo mundo dando a mão. Só. Não tem abraço, não tem beijinho, é só isso. Que também é uma diferença muito grande. É. A minha professora me abraçou depois da aula. Tipo, ué? Oi, Adrian. Fala pra gente os clichês que os alemães têm sobre o Brasil. Ok. Então, vamos começar com cultura, né? Eu pensei que todo mundo sabe dançar samba, né? E só tem mulheres em biquíni, na rua, dançando samba. Tem macaco em todo lugar, é tipo, floresta aqui. Eles comem bastante, tipo, churrasco, carne. Eu pensei que eles sabem jogar futebol, mas a gente tem dificuldades, né? E diferenças. Bom, Eric, agora fala pra gente os clichês que nós brasileiros temos sobre os alemães. Bom, a imagem que eu tenho dos alemães é que eles comem linguiça o tempo todo, salsicha. Tomam muita cerveja. A roupa, eles usam saias, não sei. As roupas típicas do Oktoberfest mesmo. Muitos carros, que são umas pessoas muito bravas. Até pelo estilo de conversar, de falar, né? Agora vamos pra nossa segunda pergunta. Qual é a maior diferença no aspecto familiar? Bom, eu acho que o principal de todos é o tamanho da família. A minha mãe tem sete irmãos. O meu pai tem três. Então, eu tenho um milhão de primos. E o Adrian, quando eu cheguei na casa dele, é tipo uma tia, um tio, uma prima. E só isso. Eu acho que essa é a maior diferença. E também nas relações, assim, familiares. Festa no Brasil, todo mundo sabe como é, né? Junta todo mundo, tem as tias. Todo mundo começa a falar alta, aquela bagunça ao mesmo tempo. E aí teve uma vez que eu fui no aniversário do vô dele. Foi num restaurante e ninguém falava nada, assim. Todo mundo sentado, comendo, mal concentrado. E aí no final eu falei, tá, mas e o bolo, né? E não teve bolo na festa de aniversário. É. Por exemplo, ontem a gente foi num aniversário com criança de um ano. E tinha festa na Alemanha. Tipo, humano, que isso? Não tem festa de um ano? Não é homem pra fazer, tipo... Você não é grande. É, mas se não é grande, não tem festa pra você. Que triste, né? É, então... Bom, Adrian, agora a gente vai fazer umas... Eu vou te falar umas palavras em português. E aí você me fala como que elas são em alemão. Tá. Beleza? Tá. Vamos lá. Segura obrigatório para caminhão. Kraftfahrzeugkraftpflichtversicherung. Ok. Sinusite. Nasennebenhöhlencernum. Ambulância. Krankenwagen. Como? Kaneta. Kugelschreiber. Kugelschreiber. Bom. Avião. Flugzeug. Flugzeug. Como que é a explicação dessa? Então, tem esse negócio, né? Que voa. Negócio que voa. Negócio que voa. Tá. Coisa que voa. Flu é o voa, no caso? Isso. Tá. É, cachorro. Hund. Hund. É fácil, né? Boa. Mamãe. Mama. Mama. Aqui já tá começando a ficar mais parecido, né? É. Universidade. Universidade. Diferença. Diferença. Cultura. 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 E, pra finalizar aqui, respeito. Respect. Beleza. Terceira pergunta. Como a família de vocês reagiu à notícia de intercâmbio? Minha mãe, ela quase morreu, né? Eu falei, eu fui pelo Ciência Sem Fronteiras. Então, até você ter certeza que você vai, o processo já durou quase um ano. Aí, no começo, ela não tava levando muito a sério. Aí, quando chegou, tipo, o e-mail, ó, se você quiser, avisa agora, porque vai ficar sério. Ela chorava. Aí, ela ficava, você não vai ter coragem de fazer isso comigo. Como eu vou fazer as coisas? E sua irmã? Você não vai sentir falta deles? Aí, foi bem dramático, assim. E você, Adrian? Minha família inteira falou, vai, faz isso. Tipo, é uma experiência pra vida. A minha tia ainda, tô falando com ela no WhatsApp, ela sempre tá falando, meu, quero fazer a mesma coisa, aproveita, quero te visitar, e, assim, tipo. Sem dramas. Sem dramas. A gente, tipo, eu sei que a Gabi, tipo, falou todos os dias, bom dia pra mãe, no WhatsApp. É verdade. Meu, eu tô falando, tipo, uma vez, cada mês, com meus pais. Uma vez por mês, ela se responde. Você, tipo, fala que é exagero, senão eles vão achar que é verdade. Não, é verdade. É verdade. Mas tem um exemplo, por exemplo, eu mandava mensagem, como ele disse, eu tinha que mandar pra minha mãe todo dia, bom dia, mãe, boa noite, mãe, pra ela saber que eu tava viva. Aí, quando a gente vai viajar, a gente manda mensagem pros pais deles. Por exemplo, a gente tava no Rio de Janeiro, tirou uma foto do Cristo e falou, bom dia, olha onde a gente tá. Aí, eles foram responder, tipo, dois dias depois. Aí, dá pra perceber, assim, essa questão, que é bem diferente do Brasil. Entendi. Bem, bora lá. Agora a gente vai pra parte do bate-bola, jogo rápido. Fechou. Fechou? Fechou. O amor. Cachorro. A minha namorada. É, muito bem, muito bem. Sofreu a pressão, né? Tudo bem. Uma música. Rabetão. Olhei a explosão. Qual? Ó, olhei a explosão. MC Kevinho. Isso. Muito bem, muito bem. Seu lema. Toca o barco. Não tenho. Não tenho lema? Não, não tenho. Ok. Uma dificuldade no Brasil. UFBC. É trânsito. Trânsito. Todos temos. Segura o? Tchê. Segura o? Ué? Como? Não, não tô entendendo. Um funk. Já falei, tá. É, fazer falta. É, deu ano. Boa. Vai embrazando, é melhor. Vai embrazando. É que são tantos bons, né? Que a gente fica na dúvida. Beleza. Um medo. Largatixa. Não tenho dinheiro na bolsa. Ok. Boa. Seu signo. Aquário. Cássio. Um palavrão. Porra. Caralho. Esse é bom também. Caralho. Caralho. Um animal. Cavalo. Gato. Um placar. 7x1. Hello, darkness, my old friend. Zero a zero. Quarta pergunta. Como vocês foram recepcionados pelos nativos? Quando eu cheguei mesmo, como era pelo Ciências Sem Fronteiras, aí tinha o pessoal que tava lá pra receber a gente. Então foi bem tranquilo. Mas uma coisa que eu percebi é, eu cheguei na Alemanha e eu tentei falar alemão, né? E aí as pessoas, eu falava, eu cheguei em Berlim. Aí eu falava em alemão com as pessoas, elas me respondiam em inglês. Aí foi isso assim, tipo, uns 3, 4 meses até que eles me responderam em alemão. Mas uma coisa que eu não imaginei que seria assim, é que tem muitos alemães que amam o Brasil. Não é assim, tipo, ah, eles gostam. Eles amam. Aí você chega e fala, eu sou do Brasil. Aí eles começam, nossa, pão de queijo. Ou, ah, eu fui pro Nordeste. Ah, eu já fui pra Porto de Galinhas. E eles começam a contar histórias de quando eles vieram pro Brasil. Ou eles tentam falar algumas palavras. Palavra que todo alemão sabia falar era, obrigado. E eu não esperava, assim, que ia ter tantas pessoas que gostavam do Brasil. E você, Adrian? Então, eu cheguei. E, tipo, eu tava na casa da família da Gabi. E todo mundo tava, e aí, como você tá? Eu falei, alguém em português, e todo mundo, oh, mamãe, meu Deus, você tá falando muito bem. E, é, foi tipo isso, né? E, que mais? É, cada pessoa, tipo, ih, você tá gostando do Brasil. E, que mais? Meu. Não sei, eu acho que o mais diferente era, ele falava qualquer coisa. Se ele falasse, oi, tudo bem? E as pessoas já ficavam, que fantástico. Ele sabe falar, oi, tudo bem? Ele fala muito bem. Nossa, essa é a diferença, assim, eu acho que é a mais gritante, né? É, muito, muito. E todo mundo gosta, tipo, ah, você é da Alemanha, e é... Sete a um. Ah, sete a um. E, o que você tá fazendo no Brasil? Porque Brasil... Ah, é, tem isso, né? E a tia dela sempre pergunta, tem isso? Tem X na Alemanha também? Tipo, tem alface na Alemanha? Tem tomate na Alemanha? Tem batata na Alemanha? Agora eu vou tentar falar um trava-línguas em alemão, que o Adrian vai me mostrar. Tá, eu vou ler uma vez pra você. Agora eu vou travar línguas em português pro Adrian, eu vou ler uma vez e você vai repetir, olha. Aranha, arranha, 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 arranha. Pra finalizar, nossa última pergunta é... Você já se sentiu mal interpretada ou mal interpretado em alguma situação Por alguma coisa que vocês falaram aqui no Brasil? Ou você lá na Alemanha, né? Eu acho que o que mais aconteceu foi eu interpretar errado o que as pessoas tinham dito Por exemplo, lá eles têm mania de ser muito diretos E aí já aconteceu da pessoa ser direta e responder o que eu perguntei Mas eu ficar ofendida achando que a pessoa foi grossa Tem um exemplo com o Madre Era um dia, tava frio, não sei quantos graus, talvez tipo 3, por aí E a gente tava indo sair de casa E eu queria saber que roupa eu tinha que colocar, né? Aí eu perguntei pra ele Você sabe se tá frio lá fora? Tipo, quantos graus? Aí ele respondeu, não sei, eu não saí de casa hoje E aí eu fiquei muito ofendida Eu fiquei, por que você me respondeu assim? Eu só perguntei a ele, ué, mas você queria saber se tá frio? Eu não saí, eu não sei se tá frio Eu falei, eu olhasse no celular quantos graus tá Tipo, abre a janela, vê, mas não responde só isso E tem várias outras situações Uma vez eu fiz couchsurfing na casa de uma amiga em Hamburg E aí ela queria me levar pra conhecer a cidade E toda hora ela falava, ah, a gente pode ir nesse lugar ou naquele lugar Ou tipo, o que você quer comer? A gente pode comer isso ou aquilo E toda hora, tipo, eu não queria atrapalhar Porque eu tava ficando na casa dela Aí eu falava, ah, tanto faz, você que sabe Ah, faz o que você achar melhor Aí não sei, isso foi no primeiro dia ainda Depois que a gente tinha passado metade do dia juntos Ela falou pra mim, olha, aqui a gente é assim Se eu pergunto um negócio pra você, eu quero saber a sua resposta Se eu perguntei pra você onde a gente vai Eu quero saber a sua resposta Porque se eu não quisesse saber, eu não teria perguntado Aí eu aprendi, foi logo no começo, quando eu cheguei lá Aí depois disso, toda vez que me perguntavam, eu respondia Ah, eu quero isso Eu acho que, é, eles são muito diretos Geralmente, é, não tenho, eu não tenho problemas com as pessoas falando alguma coisa Eu sempre entendo as coisas certinho E as pessoas também, quando eu tô falando Mas eu acho que é tipo, não no sentido da pronúncia No sentido da pessoa querer dizer uma coisa Isso E você entender outra É, eu só tenho problema quando tem, não sei, uma expressão Uma frase que tipo, é, só os jovens falam Não sei Alguma gíria, alguma coisa desse tipo É, tipo, eu tô, é, o que você tá falando? Não sei E tem bastante coisa assim, mas, tipo, geral No geral você se sente bem É E aí E aí